Fala ai 04, esse aqui é The Typing of the Dead para PC Esse jogo teve uma versão para Dreamcast também, que era baseado no House of the Dead 2 Esse aqui é baseado no House of the Dead Overkill, então bora lá Aliás, se você quiser jogar o House of the Dead normal sem digitar as palavras no teclado, dá pra jogar aqui É igualzinho aquele do Wii, mas em HD, muito legal Então bora lá, modo história Esse jogo aqui os caras falam muito palavrão, é um absurdo quando os caras falam de palavrão Até a dificuldade aqui é Motherfucker Então eu vou jogar a primeira missão aqui né Esse jogo tem umas opções legais, tem até uns dicionários em DLC Então você pode mudar o tipo de palavra que você vai jogar Porque é basicamente assim, eles pegaram o House of the Dead Em vez de você atirar nos inimigos, você tem que digitar as palavras nele Por isso que você é obrigado a usar um teclado pra jogar E tem que ficar de olho, porque é difícil, você não pode errar muito Então vamos ver se eu me dou bem aqui Soviet War Machine Ele joga umas palavras meio difíceis Nossa cara, difícil Nossa cara, bem difícil mesmo E aí você pode baixar uns dicionários novos E aí ele muda as palavras, tem aquele do Make War Not Love Tem um de Sci-Fi Tem um que é só palavrões Nossa velho Eu tenho que... To live in fear Boa E eu acho esse jogo muito divertido Às vezes ele aparece um item lá pra eu pegar na tela, mas Geralmente você tá meio... Ocupado digitando as coisas no... O teclado pior é que cara, é um jogo muito divertido E você aprende a digitar mais rápido Essa... Acho que essa é a vantagem maior Se você termina esse jogo na dificuldade mais alta Você tá apto a ter um bom trampo em algum escritório por aí Mas é... É engraçado porque o... Em certo momento da história o... O... O House of the Dead ele meio que descobriu que ele era um jogo meio... Meio filme B demais assim E aí eles... Começaram até a usar um... Uns atores com uns diálogos mais idiotas assim Porque House of the Dead sempre teve... Diálogos idiotas, mas nunca foi a intenção dos caras né Era um jogo sério mesmo E aí eles perceberam Nossa cara Realmente A gente tem que reconhecer que... O nosso jogo é quase cômico E aí eles... A partir mais ou menos do... Do 3 e do... Do Overkill O 4 saiu pra Playstation 3 né Que eu me lembre Eu gosto muito dessa série Eu não gosto muito desse... Desse filtro de imagem que eles usam aí Meio de filme antigo, mas... É... Isso dá pra tirar Até eu esqueci de fazer isso dessa vez, mas... Eu tô achando que eles estão colocando frases muito grandes aqui cara Por que eles colocam frases tão grandes? Mortar Tipo essa aqui... Illustrated Man Eu não sei o que significa Sucker Punch Eu comprei esse jogo aqui Cara, se não me engano Ele... Ele veio até num... Eu acho que ele veio num Humble Bundle cara Era um daqueles que... Se você pagasse... Acima da média Você... Conseguia levar esse jogo aí A SEGA já teve vários Humble Bundles Mas eu... Primeiramente compra Ah não Eu sei que eu tô... Tô indo mal aqui Minha... Minha vida tá... A minha vida tá acabando já Tô... Tô indo meio mal Hum... Horse Pants Eu até... Eu acho engraçados algumas expressões aí Boa... Amei bem O esquiva é você chegar num nível que você realmente nem precise... Olhar pro teclado mais pra... Ah, caceta Battle Victory Nada a ver, né cara Essas frases... Por que eles colocam essas frases aí? Do nada, né? Mas é um jogo que vale a pena Eu... Só não sei quanto ele... Quanto ele tá custando Ultimamente Realmente não sei Eu acho que o preço normal dele Devia ser o... Por volta de uns... Trinta reais Até eu acho que vale É um jogo divertido E tem aquela coisa, né? Você cansar de jogar Digitando Você pode jogar Com a mira normal Pelo... Pelo... Pelo mouse, né? Meu... Não existe... Algum... Similar de Light Gun Pra... Pra jogar no PC Então... Jogar no mouse... É, de boa jogar no mouse Cricket Que... Que isso, cara? Nossa, eu nem consegui digitar as coisas Assim... Esse... 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 Filtro é muito feio, né, cara? De... Vou tentar tirar esse depois Enemies all over the place É tipo um jogo que ele realmente sabe o que tá acontecendo, né? Meltdown Boa E você tem que saber qual... O zumbi que tá chegando antes em você Pra você... Tipo, tentar matar ele primeiro, né? Kids today Nossa, eu adoro esse, cara Parece que o cara que... Que fez as palavras e as frases, ele odeia o mundo At the edge of interrestrial space Nossa, morri Nossa, velho Morri Ah, não vou continuar não Eu posso... Ah... Tá, vou sair Vou fazer assim, eu vou... Era mais fácil mudar de fase, né? Se eu for pro... Modo normal do House of the Dead Aqui, ó Se você clica aqui, ó No... House of the Dead Ele vai pro House of the Dead mesmo E aí eu posso jogar de novo Mas aí eu vou pegar a mesma fase que eu... Que eu tava, né? Tipo, então não vale a pena Vamos voltar pro Typing of the Dead E... Minigames? Não lembro dos minigames que tinha Stain Alive Ah, da hora esse É tipo um modo... Survival Ah, interessante Dá uma olhada Esse loading é muito demorado, cara Tô jogando no Alienware Ele tem aquele... HD de 5400 RPM Meio... É meio lento Então... É o modo... É o modo survival mesmo, né? Da hora Talvez seja... Mais da hora que o próprio jogo, né? Hum... Ah, ganhei... Ah, entendi É tipo... Você vai ganhando tempo Ah, eu tenho bastante tempo, né? 3 minutos e... 50? Pra um modo survival é bastante coisa, cara Mas o jogo é basicamente isso, sabe? Você... Digitar pra... Se dá bem... Eu não lembro de ter algum outro jogo... Desse tipo, assim Se alguém souber algum jogo que você... Ganha... Digitando rapidamente... Escreve aí no comentário Porque eu... Realmente não... Tenho conhecimento Não algum jogo famoso, né? Que eu venho de cabeça Ah, daqui a pouco eu vou ter muito mais tempo do que... Aí, ó... 3x26, né? Nossa... Leprose, cara... Que mancada... Aí, ó... O que eu falei de... Você tem que... Acertar primeiro o inimigo que tá na sua frente Aí tem a questão da cor... Do... Da moldurinha... Da palavra ali, ó... Você vê que vai ficando vermelho... Aí você sabe que é o cara que tá chegando perto, ó... Esse... Tortos aí, ó... Tava piscando vermelho porque ele já tava muito... Muito perto de mim, já... Isso aí, ó... Nossa, tá... Ficou difícil mesmo aí os caras... Nossa, tá... Bem difícil mesmo... Aí eu... Tipo... 25 segundos pra matar todos... Ele... Me dá... 8 segundos de bônus, né? Aí é... Aí fica fácil pro jogo... Não pra mim... Vê se me dou bem aqui... Vê se me dou bem aqui... Ah... Errei... Errei um negócio básico também... Às vezes quando eles jogam alguma coisa... Aí você tem que apertar só uma... Uma tecla, mas... Às vezes ela não tá no seu campo de visão... Só que eu... Pelo menos eu... Eu acabo tendo que olhar um pouco pro teclado... Então... Às vezes vem um negócio na parte de cima da tela... Eu não... Não vejo direito... Ó... Beja... Eu quero saber como é que eu pego aquele item lá, cara... Acho que é... Ah... Tab... Boa... Se apertar Tab, você pega os itens que... Ficam no... No cenário... Bom saber... Não tava lembrando disso... Hum... Tá... É... Você... Tá digitando a palavra... Aí você... Digita uma... Uma letra... Errada... E aí você não sabe exatamente onde você tá... E você fica nervoso... Você não... Começa a errar todos... Aí você lembra que... Se você apertar o Backspace... Ele... Realmente... Deleta a sua última letrinha... Aí... Ajuda... Um... 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 go... Um...